Você esqueceu que eu tenho uma rádio, que eu sou digital influencer, que eu sou musa fitness e coach. Opa, opa, opa! Life e coach sou eu. Você e metade da população desempregada do Instagram, né? Posso saber onde é que você estava? Não, eu estava fazendo um serviço aí, uma inovação aí que eu criei. É salvamento e domicílio. Como é que é isso? Salvamento e domicílio. A piranha liga pra você e você vai lá salvar ela na banheira? Claro que não, né, Jéssica? Ela manda um zap. Cara, eu tive uma ideia. Eu acho que eu vou fazer meu programa domicílio também. Não, Jéssica, era brincadeira, tá? Foi brincadeira, claramente uma brincadeira. Eu não quero você fazer um programa na casa dos outros. Mas eu vou fazer. Eu estava trabalhando.